Salve galera do ViniBug Games! Estou com o Coringa com a cara emburrada, como vocês podem ver. Oi pessoal! Vocês já podem ver aqui no jogo que nós estamos e vamos jogar o jogo do Vovô Malvado. Nós estamos na casa dele por conta do Coringa e... Até a Vandinha tá aqui. Por conta minha nada. Entendem tudo, entendem tudo. O Coringa e a Vandinha aqui são dois maluqueirinhos. Os mal comportados estão aqui comigo e eu tô tendo que estar com eles pra escapar da casa desse vovô malucão que vai correr atrás da gente com certeza. Que estranho né pessoal, porque nós somos e você não. Se você tá com a gente, tem algum motivo. Eu tive que vir, eu tive que vir. Entendi. Então é isso, olha a ditadura dele. Aí ele tá assistindo a televisãozinha e vamos aproveitar que ele está dormindo, Coringa, tá certo? Vamos lá, Vandinha, vem também escapar com a gente daqui. Essa é pior do que a escola nunca mais. Olha a ditadura dele, tá... Nossa. Ele acordou e tá vindo atrás da gente. Corre. É melhor correr. A sorte é que ele é lento, né? Por conta dessa pegada. É não, ele é rápido. Isso é tudo água? Qual poça de... Isso parece, sabe o quê? Baba. Que tá com a ditadura dele. Eu acho que ele não consegue subir a escada. É nossa sorte. Agora nós vamos conseguir escapar aí. Será que tem elevador? É, com certeza não, Coringa. Olha a cara dele. Menos mal. Se tiver, ele vai por ele, né? Pois é. E deve ter outro lugar. Olha só, galera. Ele tá lá na frente. Eu acho que ele tá esperando a gente. É, eu acho que tem elevador. Coringa, olha isso. Parece sua cabeça. Olha, eu não sabia que o Coringa tinha cabeça parecida. Não, olha, igualzinho a cabeça. Nada bem. Igual, nossa. Não, nada bem. Muito igual. Galera, eu entendi tudo. Esse vovô malvado, loucão da gente, ele é gigante. E a gente tá na casa dele, como pode ver, uma cozinha gigante. Olha, isso é o quê? Brócolis. Brócolis gigante. E se tocar na gente, já era aí, vai voar longe. Calma, deixa eu passar mais passeio. Ah, eu quero brócolis. Você já viu essa propaganda? Já, no supermercado. Sim. E agora a gente vai ter que escapar da casa dele e até lavar ter. Olha só, o chão é lava agora. E o Coringa caiu. O chão virou lava. Olha o cara dele. Ele parece um rato. Ele tá meio feinho, hein? Não gostei não. É o vovô malvado. Ah, sim. Também. Também nada. Ah, esse Coringa tá muito palhaçinho hoje, hein? Vamos lá. Espero que você arrume um lugar pra almoçar hoje, tá, Coringa? Como assim arrume um lugar? Eu já tenho. É. Aonde? Aqui. Aqui mesmo não. Só se for a lua que for dar comida pra você. Que eu não vou dar, não. Você tá me chamando de filho. Não, não precisa ninguém me servir, não. Eu vou lá na despensa e pego, tá bom? Sabe o que eu vou fazer? Não precisa ter trabalho. Ah, galera. Olha essa esteira que passa comida. Tá parecendo a caráter aqui em casa, ó. Ah, o Vodinho foi na frente. Nossa, que legal. Que o Coringa sai pegando as comidas. Botando tudo assim, ó. Passando. Como se fosse um supermercado. Aqui não é um supermercado, não, Coringa. Eu acho muito legal aquelas... Ai, que... Mas eu pulo, pulo. Coisas do supermercado, sabe? Pulei. É. Que vai passando a comida. Sim. Tá, agora chegamos. Eu acho que é na sala da casa dele, hein. Olha a foto. Coringa. Bora, Vodinho. Vamos que eu peguei. Tá nojento isso, hein. A baba dele com a netadura. Dá um mergulho aí, vai mim. Não, muito obrigado. O Lúcio caiu. Ele tá ali embaixo esperando. Tá só esperando a gente cair, hein. Ele vai só... E é por isso que o Vini caiu... E ele acordou na hora que eu caí. Foi isso mesmo, ó. Ele tava só esperando cair pra pegar a gente. E acabei morrendo. E despego. Galera, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar um cadeado na dispensa. Vai me dar a chave, né? Não. Vini, deixa de palhaçada. Vai ser com senha. Deixa de palhaçada. Zero, 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 zero. Ah, não vai ser essa senha. Vou mudar. Essa é a senha que começa. Olha ele ali. Ele é muito feio. É, galera. Porque não tá dando, hein. Vocês vão me ajudar a descobrir a senha, né, pessoal? Não, não. Vamos sim. Deixa eu... Vamos continuar, Coringa. Vamos continuar. Vamos. Saímos da sala. Olha, tem alguma coisa verde e roxa lá na frente. Coringa, é, parece a sua parte agora, hein. Tá enfeitado das suas cores. Inicialmente pra mim, eu acabei de chegar. Chegamos na sala do Coringa agora, pelo jeito, ó. O chão é lava roxo. E lá na frente eu vi LEDs roxo e verde, que é das cores do Coringão. Sim, sim. Sabe que não é das cores do Coringão? O quê? Essa capa do Coringão. Olha isso, que legal. Uh, aí voei. Vou ver eles passando também. Nossa, que capa. Não entendi. A capa do celular do Coringa. Pessoal, comenta aí o que vocês acham dessa capa dele, tá certo? Do que parece. Ah, vamos continuar. Nada, Coringa, vamos continuar. Ah, a Vania, nossa, ela foi bem rápida. Eu, hein. Agora, olha. Vamos, corre. Lembrei de... Ih, a Vania caiu. Bem feito. Acho que era muito colorido pra ela. Ela acabou ficando lá, não vendo direito. E ela pode ficar lá. Nossa, o Coringa, ele odeia a Vania, por que será, hein? Não odeio, não. Deixa eu pegar aqui, ó, a plataforma. Não tenho nada contra ela. E por que você fica falando isso? Porque eu também não tenho nada a favor. Mas quando você não tem nada a favor, nem contra, você não fica falando mal. Eu não tô falando mal. Você ficou pedindo pra ela... Cai, 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 cai. Ah, porque eu estou em um jogo, né, Vania? Eu quero até que você caia. Ah, então quer dizer que era uma competição pra ver quem chega primeiro. Eu não sabia, agora eu vou jogar muito melhor, hein? Não, não é competição, não. É sim, é sim. Você tá brincando, não é competição, não, rapaz. Deixe de conversa, é brincadeira. Então, se você ganhar de mim, você não vai tirar onda, não, né? Claro que eu vou, né? Não, não vou, não. Tá. Não vou, não, Vini Buggy. Pula logo, vai. Deixa eu falar besteira. Vou tentar pular com isso aqui. Eu vou jogar. Ih, ela não cai. Deixa eu ver se eu... Ah, eu caí. Eu fui jogar. Acabei caindo. Mas era pra cair mesmo. Não escorrega não, tá? É, você fez a mesma coisa. Cadê a Vandinha? A Vandinha sumiu. Será que ela ficou lá pra trás? Me perdi da Vandinha, galera. Ah, ela tá ali, ó. Vem, Vandinha. Cadê ela? Cadê? Aí, Vandinha, vamos lá. A Vandinha vai ficar assim, né? O tempo todo. É, ela não pisca. Ah, é verdade. Quer dizer, ela pisca quando ela tá demonstrando alguma emoção. Hum, entendi. Ela tem que comer um super cookie. E vai ficar gigante. Nossa. Ai. Fica super rápido. Eu nem percebi. Acabei caindo na lava. Caiu. Caramba, galera. Tem que comer esse cookie aqui. Vamos lá. Vamos pegar outro. A menina, olha, ficou gigante. Vamos ficar gigante igual o vovô malvado. E agora a gente vai conseguir escapar. Vamos lá. Vamos. Essa é a nossa chance. Calma. Ainda bem que eu fiquei super rápido com os poderes do The Flash. Vamos lá. Os poderes. Mais um pouquinho. E mais um. E... Nossa, você já passasse. Socorro. Ah. Eu dei uma rotação. E botei uma rotação. Nossa, você tá rotando de verdade aí, coriga. Eu? Eu vi aqui no jogo. Que mentira. Fui olhar pra você. Ah, galera. Então, olha. Quando vocês estiverem jogando, não olhe pra nada feio. Tá certo? Concentra no jogo. Vamos lá. O que foi, coriga? É melhor você parar de olhar pra câmera, Vini. Eu não tô olhando pra câmera, eu tô olhando pro jogo. Por quê? É porque você falou que não era pra olhar pra nada feio. Você... É que eu tenho olhado pra você, tá certo? Tem, claro que não. Coriga, você ainda tá com a plataforma na mão. Tá, eu consegui passar aqui a... Eu acho que isso era uma... Como é o nome disso? Madeira. Uma ponte, né? Uma ponte de madeira. Olha, um ovo de dinossauro. Cadê? Aqui. Você tá briscando, parece que você ia ter que fazer um dinossauro. Ah, não. Era uma bazuca. Como assim? Aí tem que... Ele virou uma aranha. Nossa, ele parece, sabe o quê? Ele é que tem baixa de vida. Parece... É como se fosse um animal da Vandinha, parece, ó. Tá parecendo um animal da Vandinha. Tipo uma mãozinha gigante. Uma mãozinha ou... Ah, já sei. Uma aranha gigante ou escorpião gigante. É uma aranha escorpião. Ela tinha um escorpião. Tá parecendo um inseto gigante. Verdade. Será que a Vandinha aqui fez isso? Consegui destruir. Tchau, vovô malvado. Dentro da... Da máquina da Vandinha, sei lá o que é isso. Será que a gente conseguiu acabar, galera? Eu acho que não. Eu já consegui destruir ele, pelo menos, né? Será que tem nessas caixas? Tá dizendo aqui, ó. Para ser livre. É só correr. Ai... Olha o cheiro da liberdade, ó. Ele acordou. Eu pensei que tinha acabado. Nossa. Ele tá ficando lento. Ele tá correndo bem pertinho de você. Olha. Olha, passou. Eu tô cansando, né? E ele parece que não cansa. Ele é gigante, né? Nossa. Ah, nossa. Ele vai me pegar. Ele vai pegar antes de eu acabar. Calma, calma. Vai, vai, vai. Só mais um pouquinho. Será que ele vai subir aqui? Parou. Ih, agora sim. Lero, lero, lero. Cara de coringa. Ó, ó, ó. Não me pega. Tô tentando, gente. Agora sim, ó. Nada e... Só falta ter um tubarão agora. Que era... Saia pra escapar. Pra ficar livre. E agora é nada e pra ficar livre. Vamos ver. Tô, 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 tô. Apaixonado. Leriga, ó. Olha essa piscina. Rocha! Parece que sabe que é de fanta uva. Ih, eu... Você gosta de fanta uva, né? Eu adoro fanta uva, meu. Eu sabia que você gostava de fanta uva, né? Fanta uva é muito legal. Inclusive, eu prefiro mil vezes a fanta uva do que a fanta normal. Verdade. Não, quer dizer, eu prefiro normal. Fanta de laranja. Qual é o refrigerante que vocês mais gostam? Coca-Cola. Primeiro, eu gosto de Guaraná. Segundo, eu gosto de Coca. Terceiro, eu gosto de Guaraná. E quarto, de Coca. Pode ser assim. Só esses? É. Então, entendi. Eu não gosto muito de vocês. Eu não gosto muito de fanta de laranja, mas se tiver eu tô. É, eu sei que eu caí duas vezes aqui. Eu acho que eu não vou conseguir ter nesse mapa que tá... Essa parte tá mais difícil pra ser. Ufa. É, fica pensando em refrigerante, né? Como é que vai... Coriga, é uma disputa ou não é uma disputa? Só pra saber. Não, é não. Tem certeza? Tenho. Ah, então... Se eu ganhar agora, primeiro... Quem disse que você vai ganhar? O jogo ganhei! Cheguei primeiro, mas tá certo, Coriga. O que vale é se divertir? Mas é que não é uma disputa, né? Era pra gente se divertir. Ah, com certeza, né? Então é isso aí, galera. Eu tenho certeza que se o Coriga ganhasse, ele não ia tirar o do de mim. Nem tá triste porque perdeu, né, Coriga? Cadê a Vandinha? Eu tô feliz, ó. Eu tô feliz. Não parece, não. Mas eu tô, tá? Ah, então tá certo. Galera, a Vandinha ficou pra trás. Vamos esperar ela um pouquinho aqui. Se inscreve no canal, deixa o like. Obrigado por acompanhar muito vocês. E esse foi o Skipping do Grande Pau. O malvado... Ou almoçar agora. Quer dizer, eu vou pra sua direção. Não, eu vou me trancar lá. Vou colocar o cadeado. Valeu, galera. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho